e aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje depois de conseguirmos a nossa tão batalhada insígnia vamos começar a subir esse morro aqui em busca da insígnia de fogo essa aqui é aquela batalhada como é que é o nome dela trainer rio entra em saque o treinador se se matar mas não me interessa ainda usar o rock smash e vou começar a tretar com o pessoalzinho aqui vai ser que me ensina alguma coisa não tá só entravar comigo esse aqui é um parzinho de repórteres eles ficam em três lugares específicos no mapa se não me engano é aqui no outro lado da água nessa cidade depois vou tentar mostrar pra vocês e mais adiante a gente pode batalhar infinitamente com eles basta voar de uma cidade a outra eles se teleportam para lá olha que legal Magna Might aqui é uma o olho é uma mochila e a Wishburne é aquele bicho ele mesmo então vamos lá macho top e vamos mudar o moodshot e o flame charge aí vamos zerar os dois nível 24 são fortinhos vamos lá mood bomb e flame charge ele vai aumentando a velocidade aí beleza os dois foram eles ainda são fracos a gente não precisa da entrevista não é obrigado a nada nos obriga a fazer isso, vou botar o Tylon, olha ali rapaz o Shellos, será que o Shellos vai acabar com o meu suelo, o meu Tylon é nem suelo, vamos de Budil, Mega Dream já deve resolver quase, Bullitzy foi, deu 22, se isso evoluir aqui era uma boa né, vamos de Blitzy, eu vou usar o Flamme Charge, a gente vai dando dano e ficando cada vez mais rápido, eita, o Swarmish levou, o bicho roubado, o Budil tem o Cut, então vamos dar uma cutada, ninguém evolui ainda, vamos voltar para a cidade, dá aquela recuperada, como todo bom velho RPG de Cala Lássico, a gente vai acabar tendo que fazer isso, luta, 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 apanha, volta, recupera, e assim vai, e esse Mega Moemon, ele tá bem difícil, o nível dos adversários tá alto, e o nosso parece que demora mais para upar né, bom, faz parte, por isso que eles tem que ter um certo desafio, que nem o Marsh Top, é o meu mais forte, mas ele não dá conta de um Diglett com vantagem, tem que aprender o Surf de uma vez, o Noseleaf, cara, que visual bacana, a mascarazinha é a mesma, tanto o Tylon, quanto a Blitzy, estão meio que apanhando ainda, o Marsh Top nível 25, Tylon 20, Tylon no nível, eu não sei que nível ela deve evoluir, só tem uma forma a mais né, então ela deve evoluir cedo, eu acho, beleza, pediu, pediu para perder, o Lombry, caramba, todo mundo aqui é mais forte que eu, que horror, vou botar o Timbur, só para ele morrer, ixi, maria, o que eu vou usar, vou usar o Strange, quer dizer, nem vou usar, ele é planta e água, então acho que só o Wing Attack mesmo, para dar algum dano, mesmo assim, olha aí, e aí, foi, vamos de novo, vamos fazer aquela Recuperation, o Fly a gente aprende só mais lá adiante, depois, depois do quinto, acho que perto do quinto ginásio, quinto ao sexto, vamos para dentro do ginásio que eu quero, é aqui, então essa função de ir e voltar, ela vai ser contínua, ah, mas dá para usar a bicicleta, é, a bicicleta, eu estou na versão rápida aqui, eu já me perco com a bicicleta, então eu não saio do lugar, aqui eu não consigo entrar, porque eu não tenho oclinhos ainda, o que que eu acho pela grama aqui, aqui, Ekans, Ekans, não me adianta muito, muito pouca experiência também, Ducklet, Ducklet não, não me atrai nada, um Miau, olha aí um Miau, que é um Pocão ferrado, tira metade da minha vida, Munel, Munel pocãozinho de fogo, mas eu não vou pegar ele agora, Nidoran e Munel, beleza, nenhum dos dois, me serve para nada, aí, eita, Munel usou um ataque que machucou o amiguinho, seu burro, peraí aqui, aqui não me adianta, não me adianta o Blitz, porque o Munel ele é imune a dano elétrico ainda, não sei se quando ele evolui ele permanece imune, eu acredito que sim, mas ele tem essa vantagem, vamos dizer assim, ele é um Pokémon que eu não gosto muito de usar, ele não é muito forte, não aprende ataques bons, mas por enquanto a gente vai nele, se a gente tá mais é por explorar, e ver as versões também né, não esqueça que isso aqui é uma Hack Room modificada, Moemon, ela não muda muito, ela não muda a história do jogo, ela muda o layout dos Pokémons, ó, Munel, Machupe, eu tô fraco com todo mundo, então eu tenho que ir tretando, haha Vamos lá, pegando um pouquinho, Xpecial ainda não temos, Aí, Machupe, eita peguei fogo, lascou, aqui eu tenho um Burn Hell em algum lugar, aqui eu ainda não posso entrar, os Magmas estão me tampando o caminho, vamos lá, Gildo just foi, também dano, Diglett, Diglett é ágil, essa é a vantagem dele, a Onix é muito legal, eu gosto da Onix desde o Fire Head, aqui ela ganhou uns detalhezinhos a mais, um contorninho mais bem feito, uma colorização melhor, mas eu gosto do layout da Onix, ela parece ser mais adulta do que os outros, porque a Onix é uma serpente de pedra maiorzinha, né, então ela poderia ser tão pequenininha, tão lolizinha já agradecendo aí pessoal, todo mundo que tá acompanhando aqui, ou vai acompanhar depois, conseguimos bater os nossos 5 mil inscritos na live, cara, foi tudo como eu sempre quis, não planejei que fosse assim, mas eu sempre quis que fosse assim, porque foi uma live, o pessoal tava junto, Comic Zone, agonizada, que acompanha aqui dando aquele apoio, inscritos novos, 5 mil, foi muito legal, eu sempre quis que o 5 mil fosse com o Comic Zone em live e deu certo, então, ótimo, muito, muito obrigado mesmo, quem deu aquela força, o Venenoso já foi, que eu não lembro o nome, o Flame Charge é fraco, né, na verdade, ae, morreram, antes pelo uso de levar o Macho Tomp, Antídoto eu tenho, ae, com essa ação eu não tenho, não tenho nada para recuperar ele, não adiantou muito, deixa eu ver, tem aqueles, aqui, uns 40 de vida eu garanto nele, ae, meia vida já, para começar a tretar, a Grimer, aí a Grimerzinha já foi com, ah, eu só consigo empurrar a pedra, eu já tenho o Strange, mas eu só consigo empurrar a pedra quando vencer do próximo ginásio, Coffin, ah, Torkoal, cara, muito legal a Torkoal, ah, bom design, vou tentar capturar ela, mas primeiro temos que se livrar daquele Coffin nojento lá, vambora, vou capturar a Torkoal só pelo visual, aí beleza, Coffin já se foi, e eu vou botar o Timbur, acho que o Alter Gun não devo matar, aí beleza, é isso, Water Gun, Strange, ah, o Guplin, o Guplin é bom para, não, pera, um Tackle e o Ian, agora eu vou trocar, só para eu não morrer também, só quero que rode mais uma rodada, aí, dormiu, e desce Pokémon, vai dizer que eu não tenho Pokémon agora, desce Pokémon, ae, tem pouca, vamos dar uma Great Ball, aí, Torkoal, capturada, e os outros pegaram a experiência daquele outro lá do Coffin, que eu tretei, beleza, aqui, se eu consegui despeçar esse cara antes, Pecha Berry, e House Berry, eu não sei qual é o outro, eita Palmeira, não tem duplo, me dei mal, Munel e Cacnia, ó, se cada um fizer a sua parte, vocês matam os dois, não, beleza, um foi, beleza, Cacnia não vai incomodar, Slugman, Cacnia, beleza, 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 sobrou só um, vamos bem, vamos bem, Moody Shot, Amaractos, parece uma dançarina de biquíni, aqui, mas ficou legal, ah, droga, tá, eles não deram dano de ataque, Tylon, nível 21, aeroace, muito bem, vou manter aeroace no time aqui, ele não erra, só tenho esses ataques mesmo, por enquanto, cadê, aqui, ping ataque, esse tem o mesmo dano, aeroace não erra, isso é uma vantagem, ai meu Deus, aqui eu tô dentro, no deserto ainda, não consigo entrar, por causa do, que eu tô sem óculos, vamos ver, ah, droga, 3, vamos lá, Electric, uma corrida, uma corrida, ah, vai tomar, vai tomar uma corrida, já é, uma corrida, Larvitar, Larvitar é terra e dark, né, sabe que o Budinho consegue fazer alguma coisa com ele, Mega Drain, nossa, e o Bullet Seed, ai, foi Larvitar, já se foi, e electric, quero electric, eu vou tentar dar um daninho nele, nem deu, nem deu, vamos ver o Goplin, olha, é um Yan, tá bom, ele ficou envenenado antes de ficar, antes de dormir, vamos lá, Mastomp, ah, meu Deus, me deixou com um de vida, mas se foi, boa, eu adicionei ele na Poké Nave, ah, esse aqui, ele só me ensinou, Secret Power, beleza, ah, aqui é a casinha, para eu me recuperar, boa, já começou a melhorar, vamos dormir, sim, eba, dormimos, recuperamos e tudo mais, obrigado, vamos dar aquele save bacana, e bora, vamos treinar com mais gente, tem uma tiazinha louca aqui, vamos dar uma berry, vamos dar a mesma berry que tem um monte plantado aqui, não sabe nem ter ganho, mas tudo bem, vamos dar essa berry aqui, para o nosso Mastomp, oram berry, é por, é por número, né, acho que ele já, o que ele já tá carregando ali, lembro, o que ele já está carregando, não aparece o item, o que é que é estranho, ele diz que ele tá segurando o item, item take, ah, o soft send, tá, 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 eu prefiro dar esse, moram berry, para ele se recuperar um pouquinho, depois do apanhamento que ele vai ter, Wingu, ninguém gosta do Wingu, principalmente eu, aí, já é o Spring Goal, Roselia, vem Tylon, o Wing Attack, o Wing Attack, eu sinto que ele é mais forte, que era o Ace, ele só, tem a questão de não errar, Dibble, eu não tenho nada com vantagem contra o Dibble, ai, ele é tipo, terra ainda por cima do Dibble, então vamos Dibble Dew, vamos lá, Bullet Seed, ah, marred, aí, Dibble, se for Desculvador, eu vou adicionar, parece que ele vai adicionando automático, né, então, aqui é bom que é mais rápido que o Santo Pokémon, tá vendo, já é, já tá todo mundo dormido, se for parar para começar essa missão aqui de tudo que ele dorme, ela deve demorar 5, 6 semanas, vamos lá, vamos levar o Slugman, ele dá muito pouca experiência, essa você quer jogar no Spinda, cara, que bonitinho ficou o Spinda, o Spinda, ele, acho que é tipo normal, não sei o que que ele é, mas é uma porcaria, se eu não matar, eu vou pegar, ai, vamos tentar pegar, eu tenho pouca Pokébola na verdade, vamos lá, Pokébola, ah droga, fica aí, fica aí na Pokébola, ai, vou tentar, vamos ver se eu consigo dormir, Ah, não consigo trocar, é de maior diante, ah, vai morrer então, não quis sair, vai morrer, ó, a Ponita, a Ponita é bonitinha, aí, levei, eita, a Ponita ela é rápida também, né, ela tem essa vantagem, ela é mais rápida, ela é nível 19, é mais rápida que todos meus Pokémons, aí, ela pegou bastante experiência, uma das que dá bastante experiência é a Ponita, a pessoa só levou metade do meu time, a Ponita fraca, nível 19, levou metade do meu time, daí eu pego, capturo ela, não presto pra nada, vou fazer, Magpie, de novo, Magpie também é rápido, boa, Slugman, vamos levar esses Pokémons tipo fogo aqui, é a hora do Mastop fazer um, fazer um caixa aqui, poxa vida, aqui não me dá nada, beleza, vamos lutar com o Morizinho, Trapinch, a Trapinch, ela é um Pokémon meio sem graça, né, então, a versão Moemon acabou se tornando meio sem graça também, então, tá bom, aí, a Tala tem uns três, uns quatro esperando aqui, Ekans e Meow, vamos largar o Moon Bomb e o Shock Wave desse Meow, beleza, vamos ver se foi o Meow, Nidoran, Moon Bomb e o Flame Charge, então o Flame Charge vai acabar, ó, pegando na Ekans, show, Moon Bomb e o Shock Wave, só que o Flame Charge é mais pra me agilizar, né, pra ficar mais rápido, ele é muito fraco, eu não pensei que fosse tão fraco o ataque, haha, aí, Skorup, beleza, esses Ninja foram pro saco, deram um trabalhinho, Magpie, Mr. Mine, a Mine Junior, haha, bem pequenininho, nós vamos encorrer, vai se dar uma mão, bom, eu não pude encorrar porque acabou, né, mas é o Magpie, aí, sei que eu morro, beleza, quem eu vou dar experiência vai ser pro Tylon, aí, Tylon nível 22, muito bem, aí, Tylon está evoluindo para a Swellon, caramba, cara, a Swellon ficou muito legal, parece uma guerreira alada, cara, muito show, curti, ah, droga, caí no lugar errado, deixa eu, a Swellon, a Swellon agora vai dar um gás no time, acho que ela dá uma melhorada no upgrade, então, por enquanto a Swellon vai ficar no time, né, não tem muita escolha, só o Mastomp que tem de inicial que preste, assim, mesmo assim, ele é fraco, comparado aos adversários, aí, boa, os pokémons de fogo também, eu tenho um guardado, guardado, que é o, a Torkoel, eu vou botar no time, eu vou acabar botando no time, eu só não sei no lugar de quem, peguei o Nougat, vou jogar aqui para não cair de novo, aí, Super Repel, não me adianta um Repel agora, porque eu, eu, eu preciso de, de experiência, né, então, eu tenho que tretar, aparece, dá tão pouca experiência, esses bicho, aparece, você tá doido? Tackle, o Water Gun, o Spindan é aquele poké... Pokémon que tu não, não tem serventia, dá pouca experiência e não vale a pena capturar, né, então, é só para matar, assim, eu vou descontar tua raiva, tua frustração do mundo, pokémon, deixa eu pegar aqui, o Soft Sand, e devolver para o, para o Bastomp, olha o Houndor, cara, eu adoro o Houndor, será que eu consigo capturar? Ah, mas ele é fraco, esquece, ah, não tem pokémola, eu esqueci, eu não consigo capturar, porque eu não tenho pokémola, vamos atravessar essa cidade, essa montanha de fumaça, de fuligem, e aí, esse foi um, vou tentar usar o Budil, ah, os dois dormiram, você acha? Alguém vai ter que acordar, vai Swallow, Swallow, ele tá mais rapidinho, então isso já me ajuda, aí, Budil foi dormir de novo, Mega Dream, vamos ver se o Wing Attack dá mais dano, não, ele só não erra mesmo, boa, Mega Dream e Airways, boa Swallow, estamos quase chegando na próxima cidade, que ela é, aqui ó, ela é após essa montanha de fumaça, isso aqui é uma fumaça do vulcão, tá pessoal? O importante é levar o Houndor primeiro, que ele é mais violento, o Spino só faz dormir essa fraga, ah, ele dá um daninho até que sai bem, e o ataquezinho sonoro dele, mas não é grandes coisas, olha o Timur que aprende low kick, tira esse ponte, beleza, ele não é, o Timur não é útil ainda, eu não lembro se você veio aqui, ah, ele me dá alguma coisa, ah, o Sutsaki é o seguinte, eu vou caminhando nessa fumaça, nessa serragem, e futuramente ele me dá um, não, não lembro se é uma pokebola, se é um item, a partir, não, acho que é um item, a partir dessa, a quantidade de fumaça que eu tiver, trocou um, um coffin por outro, maldito, só para eu morrer, engraçado, ah, me dei mal, achei que estava pegando o Goplin, ah, me dei mal, eu tenho algum revive, vou fazer alguma coisa aqui, senão eu me dei mal mesmo, ah, eu não tenho, ah, caramba, cara, ele só está usando self-destruction, ah, já era, ah, agora eu não sei, eu, ah, não, eu voltei tudo, 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 aqui dentro, tudo, 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 ah, não, sai daqui, rapaz, vamos, vamos, vamos correr, aquela casinha ali, não, não puxou, vai, 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 não podemos perder tempo, aí, sai, monelo, vou, vou, vou vazar da, da capoeira aqui, que eu não quero ter, ah, droga, contra dois, eu não consigo vazar, fileira dos botar, Vou botar o Timbura aqui só pra ele morrer Aí, vamos levar essa Munel Beleza, esse foi o Munel, Timbura nível 13 Vamos levar esse polvo todo aqui A minha Torque, eu nem lembro se é nível 22 É capaz de ser mais fraca que essa daí Beleza Eles tomam mais dano do ataque de terra O Magmar, que legal Mas ela tem Pokéballo Ah, maldição Era até o Pokéballo Aí, vamos usar o Mood Bomb Aí, a Blitz já passou da hora de ser útil, né? Tá só apanhando E cansa Ah, eu acho que tá boa 36 de experiência, tá uma vergonha, né? 36 de experiência, tu pega no Pokémon da primeira grama Aí Boa, vamos lá Vamos lá, Timbura Timbura Magby Magby, agora eu peguei o Hanse do Magby Gastei todo o mesmo Pokéballo, eu não peguei ele Espinda Vou vazar desse Espinda aqui Eu acho que eu vou ter que tentar com esse cara de novo Só fica se matando Maldito Aí, beleza Ele vai se matar de novo? Não Agora que eu queria que ele se matasse, ele se matou Flamme Charge Só aumenta a Speed Aí, vamos ver se eu vou dar conta dele com o Suelo Aí, boa Vai, Budil Ah, perfeito Se matou Me deu mais um nível pro Suelo Show de bola, Ninja Boy Peguei o item Que é um TM E o último carinha da rota O Water Gun Iron Head É um ataque bom O único problema é que eu não tenho nenhum Pokémon aqui com ele Eita, pombo Que é uma duplinha Nossa, Skarmory ficou muito legal Quero, vou botar Ah, ele não tem Ele falou que ia botar o Blitz pra me ajudar Mas o Blitz nem pra me ajudar Aí, Skarmory foi Suelo Suelo contra Suelo Ah, ele é mais forte Aí, o que é ataque? Ah, vai ficar se protegendo, né, Maldito? Boa Agora, deu bastante experiência Foi bom não ter pegado Pegou luta em dupla Show de bola Midoran Sai que eu ataco antes Boa, ataquei antes Ganhei Aí, chegamos no centro Pokémon Equiperamos nosso bicho Conheça a cidade aqui É, deixa eu diminuir a velocidade Fala, Board Town Atravessamos a montanha de fumaça E vamos finalizando nossa gameplay por aqui Agora a gente vai fazer uma outra rota Pra poder chegar perto De alguns eventos do time Magma Yaku Enfim, pra gente poder liberar o bondinho Pra poder chegar no ginásio É, passo a passo Mas estamos lá Muito obrigado pessoal Que acompanhei até aqui Agradeço demais a presença Já lá temos 5 mil Tô muito feliz Até a próxima Tchau, tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti